A importância de vocês fazerem a doação de vocês, o que a coisa está aparecendo aqui na tela, vocês fazerem a doação para a Fundação Fenômenos, que é a fundação que acelera os projetos sociais de pessoas que já contribuem para a sociedade. E que cuida não só da parte do esporte, mas de educação também, que é muito importante que caminhe junto. Estava conversando com a Serena, ela falou bastante disso, que é um olhar que eles têm muito atencioso para isso. Não é só o esporte em si, mas é tudo uma coisa bem ampla na vida das crianças, dos adolescentes, isso é muito legal. E o nome é muito legal, Fundação Fenômenos, eles olham esses fenômenos que já ajudam as pessoas, que já têm esses projetos sociais e aceleram esses projetos. Então é muito importante você fazer a sua contribuição, que está assistindo a gente aqui, fazer a sua contribuição também. É claro que o torneio todo é para isso, né? Sem dúvida. Tudo isso acontece, todo mundo que está aqui está para isso, então depois vai ter o leilão e todo mundo participando. As apostas de ontem foram engraçadíssimas. É mesmo? Ah, as apostas estavam maravilhosas, porque assim, todo mundo apostava e ninguém ganhava. Porque a aposta não era para a aposta, era para a doação. Então assim, teve gente que apostou nos dois, o mesmo valor. É mesmo? Porque tanto fazia quem ganhasse, o importante era doar. O importante é ajudar. O importante é você participar também. E você pode pensar assim, ah, mas poxa vida, uma coisa tão grande, eu posso doar tão pouquinho, mas nunca é pouquinho, né Fred? Verdade, é isso mesmo. É válido, porque se soma vários pouquinhos, tem um montão. Exatamente, aqui ó, de pouquinho em pouquinho, de muitão em muitão, tem bastante gente que ajudou. Exatamente, com certeza. Aqui nós fizemos nossa parte também, então é importante você fazer a sua parte aí também. Fechou? Agora, você está apostando aí? O que você está achando? Cara, eu vou apostar no... no Andreoli. Você vai apostar no Andreoli? Vou, porque ele joga muito tempo. Você acha que ele não entrega? Para continuar na amizade? É verdade. Estou na casa do cara? Pode ser, mas também tem o fator psicológico, né? Do outro lado da rede você vê o fenômeno. Já dá um negócio, né? É, eu... Não, mas se eu estiver jogando dominó, eu ia tremer as pernas. É, não, exato. Qualquer coisa. Do outro lado está o Ronaldo. Você não joga, você só... Eu aqui que eu tenho só que andar, eu já ando meio nervoso, já. De 0 a 10, quanto você entende de tênis? Você joga? Eu? Não, eu... Não, eu não jogo. Eu brinco. Assim, tipo, eu não faço aula nem nada. Meu primeiro emprego eu era gandula de tênis. Jura? Juro, meu primeiro emprego era. É um pessoal que fica cantando as bolinhas com aquele cano. Chama boleiro, não é nem gandula. A pessoa chama boleiro. Ah, que legal. Então, sou boleiro desde pequeno. Então, você é manja de tênis? Manja, manja das regras e tal. Manja como é que chamam os golpes, né? Digamos assim, slice, smash, backhand, forehand. É isso, pô. Olha isso, gente. Esporte é com a gente mesmo. Que incrível. Já tá, pô. Eu levei ele na quadra. Aí eu peguei e falei, vou ensinar pra você como é que faz. A raquete é quase o tamanho dele, gente. Aí ele bateu a raquete na rede e ele falou, não, não, é por cima. Então, aí ele mesmo já me deu uma aula ali. Gente, olha só.